diretamente baroni love funk fala meu amor gente eu vou dar explica pro pessoal da onde que é esse esse tênis eu comprei no aniversário do Thiago olha gente a coisa mais linda só que o Thiago não gosta ele tinha um desse e ele deu só que eu não lembrava ele gosta de 12 mola é lindo mas eu não uso o que eu tinha novinho desse aqui eu dei pro Pedro junho, agosto, setembro três meses, tá com a etiqueta e tudo e aí eu não troquei e eu vou dar pra Ladinho porque o Ladinho é um menino mais muito bonzinho esforçado e merece porque até hoje eu não achei ninguém pra dar você tinha falado dar pra alguém e aí uma pessoa que eu ia dar falou que ia vender se for pra vender eu mesmo vendo ficar vendendo um presente aí eu falei não, então eu não vou dar, eu vou dar pra Ladinho e amanhã ele tem um clipe também e aí tem a corta vento que eu também comprei o Barone foi do que mesmo? de aniversário gente, não foi desfazendo porque realmente eu não uso quando que vocês me viram? eu só se ela comprasse pra mim um chinelo da Oakley eu usaria ou um boné só que essas roupas em mim não fica legal porque eu sou meio gordinho e aqui é pra quem é magrinho aí eu comprei branco com azul que é carinho ela chorou porque ela achou que eu não mas não é amor você me entende né eu não uso aí a gente vai dar uma pessoa que merece é top aí ó o tênis original e o Aladdin família pra quem não sabe ele gosta de Oakley amanhã ele vai gravar um clipe o clipe chama iPhone Blue do MC Pedro e ele precisa estar de azul e hoje ele tava falando pra mim eu tava nossa eu não tenho nem uma roupa azul irmão que não sei o que ele falou assim pra mim que gostava de Oakley também vamos lá por isso que eu falei você dá o tênis eu dou a blusa família tá novo eu nunca usei isso aqui vocês nunca viram em stories nem nada peca a etiqueta peca a etiqueta vamos ver a reação dele o que ele merece a Gabi andando parece o branco ó a família é meu 12 mola ó a família é meu 12 mola é meu parceiro gostaram? porque esse aqui eu vou colocar no pé e aí novinha tem 12 mola amanhã você tem clipe? amanhã tem o clipe e que roupa você precisa pro clipe? uma lacoste azul por que tem que ser lacoste? porque você fala de lalá e agora? e agora eu vou com a branca mesmo e se você for com o tênis da Oakley branco pra combinar com essa camisa ai isso foi novo ah não logo a fleque esse é chaco muito obrigado agora novinha eu tenho 12 mola e fleque eu acho que o tênis não serve né serviu 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 eu acho que combina com a Oakley combina fi olha lá esse é o tênis é mó bonitão bota os dois no pé pra nós ver como fica rapaz esse é tênis de boiazinho rapaz eu escrevi uma música sobre isso fleque lo fleque jack bermuda camisa com o oi ah não mas eu tô de lacoste não é de hoje vai ficar de hoje rapaz família só botar é só colocar sabe o que? ficou pesado nele olha acho que esse kit combina rapaz combina esse aqui que eu vou usar agora chega ai parceiro é azul que precisa? é e você colocar esse aqui aberto e deixar o Lala aparecendo caraca já era rapaz rapaz dá o Cleio aí combina com o tênis a camisa combina com a bermuda já era agora eu vou pro clipe bom dia caraca agora combinou hein olha eu coloco uma correntinha só tenho essa já era sério e aí novinha vem com o pai vem aí as cash vai pisando seu pé só não pisar no meu boot se pisar no meu eu esqueci como que é a música mas eu ia cantar muito obrigado muito obrigado nós que te agradecemos continue sendo quem você é muito obrigado e marcha muito obrigado muito obrigado tá com 12 um óculos e um óculos você é louco agora vai ficar bonitão no clipe agora já é agora já não tem problema já vou acordar na bala já vou botar o fleque na pé e marcha na pé o fleque na pé qual que é o seu número? 27 vixi pede moço qual que é o seu número? meu número? é 27 28 27? como que é 27? 27? ah esse aqui é o seu? é nada o meu é 39 e 40 39 e 40 eita mentira então quem quiser mandar uns boot pra eles é que o o Aladim deu sorte que o meu pé do tamanho dele tá vixi vai arrumar um pra vocês ganharem também você ganhou um tênis hoje também né? ganhei um 12 um 12 preto? preto obrigado aquele jeito qual que é o seu número? 40 vixi você vai arrumar é 40 tudo 40 né? 37 38 nossa que pé de moço é 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 parceria de teres manda aí pro nosso parceiro aí né? que já ganhou que já ganhou então eu preciso de um desse um pra esse um pra esse as meninas aí tem que calma que vocês chegaram agora mas eu agora que tênis? qual que é o meu gente? tô sem tênis qual que é o número? 36 vou te dar um tênis caraca eu passo maior que você faço 37 nossa nossa o pé grande tá na aula é o pé grande as meninas vamos ver se elas abraçam aquilo ali ó aí todo mundo ganha aqui todo mundo ganha tá ligado qual que é o seu número? não sei não não esse aqui é muito grande é 37 mesmo do Bu? é 4 quem mais? e o Carioca? o Carioca eu dei um no Carioca eu dei um pra ele já um tênis um tênis pra ele já acho que ele tá acho que ele tá lá na live né? lá? é você já ganhou né um tênis né irmão? ganhei da mesma idade você gosta de qual mais? qualquer não um estilo assim tem alguma aí pra me dar? não mano vai arrumar é sei lá mano o que tu gosta eu gosto também tá então vai arrumar mais um pra você é isso o que que você tá fazendo aí Pilano? conversando aqui conversando conversando já já posso subir aí? onde? porque rolou umas ideias ali eu preciso finalizar as ideias aí também demorou já já é isso aí família comenta aí o que que vocês acharam né? o que vocês acharam? o ladinho é muito puro isso aí é louco desde que ele chegou acho que não teve um dia que ele não me agradeceu é isso que vou agredir até vontade de chorar mas eu não vou chorar é isso é só gratidão mesmo e só tô retribuindo aí o que ele me retribui é gratidão fechou? bora meu beijiro aquele jeito marcha barone love pack opo olha quem chegou tomando de assalto filme nós opo